Esse é mais um DNA da Moda e hoje é um programa especial, é uma entrevista. Eu vou entrevistar aqui hoje uma pessoa muito especial, tem uma marca, uma marca bem legal. Eu tô acompanhando sempre, eu quis chamar ela aqui, pra ela falar como ela começou na moda, qual é o conceito da marca dela. Eu sou o Brino Nilo, eu sou personalista de arquiteto e esse é mais um DNA da Moda. E eu recebo hoje aqui, Fabiana Catatlan, da Pop4U. Tudo bem? Tudo bem, meu filho. Eu gosto muito das suas peças, das suas postagens e música, tá fantástico. Depois eu quero chamar ela aqui, pra ela não saber mais sobre a marca dela, né? Como funciona, o que ela pensou, eu queria que você me contasse, como você começou na moda? Bom, eu comecei a pegar a paixão pela moda desde pequena. Com seis anos eu fiz um curso, né, de modelo e marido. Então eu comecei a desfilar, fazer foto e eu comecei a interagir com esse mundo da moda. Aí eu fui ficando adolescente, eu trabalhei como modelo, então isso fez eu adquirir toda essa paixão por esse mundo da moda. Eu tive um blog, né, há uns cinco, seis anos atrás, quando a blogueira não era tão famosa como hoje, né? E ele funcionava mais como uma revista eletrônica. Falava de decoração, falava de beleza, falava sobre moda, então falava sobre as tendências, né, das marcas mais famosas. Eu também já tive loja, que eu trabalhei com outras marcas, então assim, eu sempre tive esse envolvimento com o mundo da moda. Sempre esteve presente, assim, na sua vida. Então é uma paixão mesmo, né, desde pequena. Que legal, isso é bem importante, né? Porque às vezes a moda, ela surge na vida da gente, a gente não sabe de onde, a gente começa a se interessar. Na hora que a gente vê, já está completamente tomado por isso, é uma coisa assim, toma proporção. Então, acho bem legal que você contasse a história, porque às vezes não é só um estilista que tem uma relação com moda, pessoas que tem de outras áreas também, né? Eu também sou formado, sou arquiteto, consultor de imagem, e a moda sempre esteve presente na minha vida, assim. E eu assisti um desfile seu, esse tempo atrás, num evento que teve aqui em Paraguassou. Foi de lá que eu quis conversar com ela, depois fazer um programa especial com ela. E eu queria que você contasse, como nasceu a Pop for You? Bom, a Pop, assim, ela sempre foi um sonho. Ter uma marca, poder colocar um pouco, assim, da sua característica, da sua essência. Então, eu sempre tive esse sonho. E as coisas foram acontecendo, né? Então, era um projeto, assim, antigo. Até você colocar no papel, até você conseguir desenvolver todo esse projeto, ele leva um tempo, né? Então, surgiu da ideia de uma amiga, que ela era estilista, e a gente conversava muito. E aí, ela foi me ajudando a ter essa ideia, e aí eu fui desenvolvendo. As pessoas falavam, desde a época, quando eu tinha o blog, porque você é uma marca sua? Eu acho muito interessante as suas postagens. Eu gosto do seu estilo, gosto das coisas que você escreve, das coisas que você posta. E, então, eu fui pensando, assim, coxa, vou começar a dar mais ênfase a esse sonho, né? Começar a tentar realizar outro. Tirar da vida. Tirar da vida. Não ficar só com aquele sonho, ah, eu quero, eu quero. Não, vamos agir. E foi assim, as coisas foram acontecendo. E o nome da marca foi uma inspiração em alguma coisa? Representa alguma coisa? Tem algum sentido? A pop foi um engraçado, foi uma coisa assim, tão rápida, a gente queria, assim, a pop. A mulher é pop. Você, essa peça, da mesma maneira que às vezes a gente brinca, sabe, você é pop. Sim. Então, uma coisa assim, pop, que pegasse, né? Como se importando. É, porque pop é popular, né? Lógico. Então, a gente queria alguma coisinha, então, nós ficamos pensando pop, a pop for you. Mais um ato, né? Pra ficar aquela pegada. Sim, mais forte. Mais forte. E aí, a gente teve a ideia de fazer o coração no lugar do O, né? Pra ficar aquela coisa bem... Sim, fica mais pop, fica mais charmosa. Mais feminina, mais delicada. Que eu acho que representa bem, assim, a mulher, né? Exatamente. E eu queria que você fosse falar, assim, qual a mulher que representa a pop for you? Qual o estilo de mulher? Então, pra uma mulher mais adolescente, pra uma mulher mais madura, ou engloba tudo isso? Olha, é uma pergunta que todo mundo faz, assim, como a mulher representa a pop, mas quem faz de pop? Eu respondo assim, toda mulher tem sua marca. É difícil você chegar e ela se definir. Eu acho que hoje a moda, a mulher contemporânea, que é o que a pop representa, eu acho que é a mulher no seu melhor estágio. Então, ela representa o estilo, a essência, a delicadeza, a sensualidade. A mulher brasileira, que a mulher brasileira, eu acho que ela, assim, ela é muito ecrética. Ela engloba vários estilos, ela é uma mulher sensual por natureza, né? E eu trouxe tudo isso pra pop, uma sensualidade, aquela coisa do... Pra você ser sensual, você não precisa ser em algum lugar, você pode usar um recorte, você pode colocar um tulle que vai te deixar sensual, você vai usar um veludo, você vai usar uma renda, que vai te deixar uma mulher elegante, chique e sensual. Então, a característica da pop é essa. Qual a mulher que usa a pop? A mulher não se identifica, ela é voltada pra um público mais jovem, mas não necessariamente que as mulheres, pra usar a pop, elas têm que ser mais jovens. É a essência delas, entendeu? Então, você pode encontrar pessoas jovens que elas têm uma maneira de se vestir mais sóbria. E mulheres mais velhas que elas se vestem com mais alegria, que elas se vestem com mais jovialidade. Então, a pop, ela é isso. Eu acho que cada mulher tem a sua marca e a pop, ela consegue englobar tudo isso daí. Isso é bem legal. Mas você vai até concordar comigo, gente, que a moda, ela tem que corresponder com o seu estilo, com a sua personalidade. Então, o nosso estilo é definido através das nossas vivências pessoais, profissionais, através dos nossos contatos, dos nossos relacionamentos. Isso vai moldando e vai formando a nossa identidade visual e a nossa personalidade. Eu acho que isso também representa bastante a sua marca, né? Sim. Que é essa várias faces da mulher. Exatamente. Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que a mulher, assim, ela tem que empiscar a essência dela, ver o que ela gosta. Não somente usar, ah, tá na moda. Mas será que isso faz parte do meu estilo, da minha essência? Será que isso combina comigo, com a minha personalidade? Eu acho que a maneira que a gente se veste é uma maneira muito que a gente se apresenta ao mundo. Eu acho que é aquela primeira linguagem corporal. Sim. Gente, e a primeira impressão é a que fica. Não adianta. Você pode... Gente, a roupa conta muito ponto, tá? Em uma entrevista de emprego, a roupa conta, às vezes, mais ponto que o seu currículo. Por quê? Porque você tem que estar vestido adequadamente. Então, para a sua imagem, a sua imagem é o seu cartão de visita. Em apenas 10 segundos, a sua imagem está formada. Então, nesses 10 segundos, no subconsciente da pessoa, ela já definiu para você personalidade, estilo, posição financeira e se você merece ou não a atenção dela. E só depois que ela começa a conversar com você, é que ela vai ver se, de fato, se cumpre esse pré-julgamento que ela teve seu. Então, gente, a imagem é o nosso cartão de visita. Eu queria que você comentasse sobre esse nosso primeiro look que você trouxe aqui. E eu adorei. Vai ter uma pegada bem rock, assim. É. Ela tem... Aqui é uma jaqueta. Ela é em couro, né? Face, mas ela dá um efeito bem legal, assim, de couro. Ela é bem estruturada. Ela tem um caimento legal. Sim. Então, ela tem essa customização do Spike, que é uma coisa que está muito em alta. É uma coisa... Do Sheet Wear também. Que eu acho muito bacana. Eu gosto bastante. E nós colocamos aqui com uma leg. Ela é, assim... Aquele efeito... Um couro também. Sim. Um vinil. Uma coisa bem legal. Que é uma peça muito versátil. Que você pode usar tanto com uma sandália, com um escarpão, com uma bota. Então, eu acho que é uma peça, assim, tanto verão quanto inverno. Essa calça você pode usar. A jaqueta, por ela ser um couro fake, ela não é tão pesada. Então, você pode, também, as pessoas vão se perguntar, mas será que eu uso couro no verão? Sim. Dá pra usar. Porque ela é uma peça mais leve. Eu acho que, assim, vai da combinação. Você pode jogar, muitas vezes, com uma calça jeans e ela já quebra um pouco dessa sobriedade que está aqui, nesse look. Mas, aqui, é um look bem invernal. Por baixo, ela está com o que ficou, que eu acho, o máximo. Que dá essa sensualidade que você falou. Exatamente. Sem ser lugar. Ela toda, a manga vazada, está usando muito agora, está super em alta. E a cor, que é o off-white, eu uso essa cor. Eu amo essa combinação toda. O alto contraste está muito em voga, agora, ultimamente, no nosso inverno. Você usar o alto contraste. Seja de cores PV ou de as cores opostas da nossa cartela. Então, isso é bem interessante também. Gente, e a jaqueta é uma peça. Essa jaqueta é uma rede de uma Perfect, não é? Exatamente. É uma peça essencial no guarda-roupa feminino e no masculino. É uma chique. Tem que ter. Tem que ter. Aquela peça que você tem que ter no seu guarda-roupa. Se você não tem, procura a Fabiana. Entra no pópforo, no Insta dela. Gente, já compra. Porque é uma peça que você vai usar nesse inverno, no próximo inverno, no outro inverno. É uma peça atemporal no guarda-roupa e que sempre está na moda. E o nosso tricôzinho também, que já está esgotando. Nós não temos muitas peças. Então, já corre aí. Dá uma dica pra você. E eu acho assim, a delicadeza da peça, como traz o charme, aquela coisa sensual mesmo. Tem uma beleza, né? E fica aquela coisa de inverno, é só aquelas peças muito pesadas, aquelas golas assim. E a pessoa toda coberta. E isso vai do dia e da noite. A noite ela pode vestir a jaqueta. Também. A calça, também, gente. Uma leg preta nesse estilo, tem que ter no guarda-roupa. Tem que ter no guarda-roupa. Agora a gente vai mostrar o nosso próximo look. Fica aí que tem muita coisa legal que ela trouxe, tá? Fabiana, me conta desse segundo look, que eu achei incrível. Todo preto. Gente, preto é temporal, né? Aí o que você pode fazer? É clássico. É, você tem alguns detalhes que você pode deixar esse preto mais interessante aqui nessa peça, pra que você me explica? Bom, esse casaquinho, ele é um picô, ele é mais frutudinho e ele tem esses detalhes que é o paetê, né? Então, ele dá esse brilhinho. Então, às vezes a pessoa, ela tem dificuldade em achar um look pra noite. Sim. De inverno, né? Então, aqui, essa peça, ela foi criada pensando nisso. Então, ela tem esse brilho, né? Ela é bem estruturante. Esse casquinho é uma rejeitura bem legal, gente. Tem que ter no guarda-roupa também. Ele... E por baixo aqui, ela tá com essa blusa. Eu acho esse decote maravilhoso. Esse decote. O tule é aquilo que eu falei da sensualidade. É o sensual, deixa mais elegante, ao mesmo tempo sensual, né? Eu acho que é isso. A mulher tem que ter esse feeling, porque o sensual, gente, não quer dizer lugar. Exatamente. Então, qual é a imagem que você está passando, né? Uhum. E essa peça é interessantíssima. Tem esse decote também, que eu achei bem interessante. Aqui tá, o pessoal tá usando muito, né? A shocker. E pra não ficar só aquela coisa aqui, então a gente colocou aqui pra ficar esse decote mais... Decote mais arredondado, vamos dizer, né? Tipo uma gota, né? Exatamente. Aqui na frente. E aqui aparecendo. Então você vê assim, ele não é um decote vulgar. Não, não é um decote vulgar. É um decote mais adulto, eu acho. Bem legal, sim. E a cor também deixa mais sério a peça também, né? Gente, uma dica pra você. Decote. Se você tá um pouco acima do peso, você tem que puxar um ponto focal no seu visual. Então, o que você pode puxar pro colo, tá? Pro decote. E o peixe também emagrece. Então, a gente alquem duas coisas aí. Te ajuda a emagrecer visualmente, tá? Adorei esse segundo look. A gente vai mostrar o terceiro pra você. Me fala desse terceiro look, desse ombro a ombro, desse macaquinho. Que o ombro a ombro tá em alta agora, gente. E renda, né? A renda aí é uma coisa que deixa a mulher mais charmosa. Deixa a mulher mais sensual. Eu quero você que compre o desse macaquinho. Então, eu sou suspeita pra falar, porque eu amo o macaquinho. E ele tem esse decote que eu também adoro, que é o ombro a ombro. Porque ele voltou com toda a força. Eu acho que ele valoriza demais a mulher. E tem esses detalhes aqui, ó, da renda. E a renda, ela já faz um bom tempo que ela voltou e ela ficou. Porque, aos anos atrás, a renda tinha sido esquecida, né? A renda, ela era mais aquela coisa, assim, Mais senhora, né? Mais senhora. E vestido de noiva, né? E agora ela veio, e ela veio com força total. Ela começou vindo com alguns detalhes em algumas peças. E eu lembro que eu vi um desfile do Valentino. E ele fez uns vestidos, assim, de renda, todinho, maravilhosos. E eu falei assim, para tudo. Então, quando nós fomos criar essa peça, esse macaquinho, Eu lembrei desse desfile, dos detalhes da renda. Então, essa foi uma inspiração. Eu acho interessante esse de mostrar um pouco a pele que eu gosto da roupa. Dá um mistério, mostra, mas não mostra, sabe? Eu acho isso bem interessante também. Fica. O detalhe, a Bruna, ela, a nossa modelo aqui, Eu acho que ela representa bem o corpo da mulher brasileira, Que é aquele corpo sensual. É, aquela mulher com aquele corpo, assim, é estrutural, né? Isso é peito, bunda, né? Pernas. Então, assim, eu acho que veste bem qualquer peça. Algumas pessoas têm, vê as peças e fala assim, Ai, nossa, mas isso aí só fica bem com os modelos, que são bem magros. Pelo contrário, eu acho que a mulher brasileira, ela é muito sensual. E ela fica linda em todas as peças. Então, você tem que saber, eu falo, você tem que saber qual é o seu ponto forte. E você... O seu ponto focal. Mostrar isso no seu look, né? Então, as pessoas perguntam assim, como se vestir bem? Você vê o que cai bem em você. Gente, ó, eu falo sempre nas minhas consultorias de imagem. O melhor consultor de imagem é o seu espelho. Então, você analisa de frente, de costa, de lado. Pergunta. Você gostou de uma peça legal? Experimenta. Tira uma foto, manda para uma amiga. Mas tem que ser uma amiga mesmo, tá? Pergunta a opinião dela. Fala assim, ficou legal? Porque é legal você ter essas variações de opiniões para você ir formando esse estilo seu, essa sua moda, né? Porque a moda tem que ter a ver com o seu estilo e personalidade. E esse macaquinho, eu acho que é legal você experimentar. Gente, experimenta. Vai na loja, experimenta. Porque às vezes você fala que não fica bem em você, mas você não experimentou. Tá? Então, quebra esse preconceito que você tem sobre alguma peça de roupa que você não gosta, experimenta. Você analisa que eu acho que você vai gostar, tá? É uma dica aí para você. Agora a gente vai falar do nosso quarto look, que é incrível. Adorei esse outro look. O macacão de veludo molhado que está em alta agora no inverno, gente. É uma peça coringa e preto, né? Que é uma cor areia temporal. Me conta esse macacão ombro a ombro também. Me conta sobre isso. Bom, esse macacão eu acho ele maravilhoso. Ele é... A última tendência agora que é a ponta cura. Sim. Que todas as blogueiras estão usando. Todas as grandes marcas fizeram desfiles, né? Com ponta cura. Estava na passarela e com os desfiles. Calça, alça e ataria. Então aqui eu uni várias tendências em uma peça. Que é o veludo. Que é esse ombro a ombro. Tá. Aqui ele tem uma manguinha, né? Então ele cai, mas tem um caimento onde ele não marca. O veludo, ele é uma peça que ele marca mais o corpo. Mas aqui por ela ser preta, por ele ter esse ajuste, aí ele desce, né? Esse corte mais reto. Então ele já não marca tanto a silhueta. Mas ele é uma peça que você pode usar numa ocasião mais formal, num jantar. É uma peça, eu acho o veludo, um tecido, é clássico. E o tecido, o veludo, ele lembra, tem essa nobreza toda dele, né? Tem esse glamour, esse luxo que o veludo representa, né? Então é uma peça que pode ser numa camiseta, numa blusinha, que deixa você mais elegante. Em qualquer lugar que você tiver. Exatamente. O veludo, ele é um tecido, por si só, chique, elegante. Ele já deixa o visual mais refinado. Eu gosto muito. O veludo também já vem há um bom tempo, né? Nas passarelas internacionais. O Dona Chebana fez um desfile maravilhoso. Que eles trouxeram bem à tona o veludo. E eu acho que é uma peça que vale muito a pena, né? Um investimento. Vale a pena você ter um guarda-goupa. É uma peça que dura. É um tecido fino. Então, às vezes você não precisa usar uma coisa que está muito bem. Mas se você for num vestido de velúvio, ou aqui mesmo, né? Esse macacão. E você já está bem maravilhosa. Aí ela poderia estar também, gente. Você que está com umas dúvidas. Você poderia estar com acessórios, com uma corrente, com um brinco, com brilho ou sem brilho. Aqui, como a peça chama bastante atenção, então você ameniza nos acessórios, tá? Exatamente. Então, esse vestido vai para um evento mais formal, para um coquetel. Então, aqui você pode fazer cabelos com penteados mais sociais, cabelo solto, mais romântico. Aí vai o seu estilo. E, gente, lembrando, a Bêna falou, o veludo marca. Então, se você está um pouco acima do peso, não compre peças tão justas, tá? Porque isso vai marcar, isso não vai ficar bonito, isso vai levar contra a sua imagem. Então, se você está um pouco acima do peso, escolha peças que tenham um caimento mais solto, mais fluido. Isso vai deixar você mais bonita, mais malha visualmente. Gente, não é porque você está um pouco acima do peso, tem que comprar peça que é menor que o seu tamanho. Isso não vai deixar você mais malha, entendeu? Isso vai parecer que você está ainda mais acima do seu peso. Então, gente, use peças adequadas para o seu tipo de corpo. Não tem segredo, tá, gente? É isso que vai deixar você mais elegante, mais feminina também, né? Como a marca Pop Pro, é bem feminina. Gente, segue a Fabiana no Insta, segue a marca. Ela está em bastante coisa, ela está sempre se atualizando, está sempre antenada nas tendências. Tem alguma coisa que ela já tem, ela está lançando já. É uma marca especial, gente. A gente tem que valorizar essas coisas, tá? Agradeço muito a sua presença hoje aqui. Eu que agradeço o convite, Murilo. E só lembrando que o site, ele já está pronto. Ah, que legal. Ele já está indo para o ar. Eu creio que daqui uma, duas semanas, alguns ajustinhos que estão se fazendo. Já tem link para a gente divulgar. É www.popforyustore.com.br E lá vai ter um blog onde vamos estar escrevendo sobre moda, vamos estar dando dicas de beleza. Vamos estar falando dessa parte também de consultorinha em moda. O que fica legal em você? Quais as tendências que eu posso usar? Será que eu posso usar o veludo de dia? Então vai ser bem interessante. Segue lá que vocês vão gostar. Será que você pode usar o veludo de dia? Fabiana, essa é uma coisa bem legal. Vai estar no site da Fabiana, da Pop4U. Confere lá, tá? E aí vai estar incrível as suas dicas dela aí. Fica no ar essa pergunta aí e você descobre depois no site, tá? Fabiana, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Foi bem legal. Eu acho que para todo mundo aí de casa que está assistindo a gente. Foi bastante esclarecedor algumas coisas, né? Sobre a marca. Para o pessoal conhecer a marca. Agradeço especialmente a você por trazer para a gente sua coleção. Está incrível, está de parabéns. Muito obrigado. Murilo, eu que agradeço o convite. É um prazer imenso estar aqui. Sou sua fã. Eu te sigo no Instagram. Se vocês não sejam, segue o Murilo que as dicas dele são muito boas. E aqui é um presente da Pop. Muito obrigado. Espero que você goste. E segue lá, gente. O Instagram da Pop é agroba pop4u Brasil. O site é www.pop4uestore.com.br Conto com você lá. Confere lá. Curte o nosso canal aqui no YouTube, tá, gente? Curte, comenta, compartilha. Eu vou falar de novo. Você tem algum assunto que você acha interessante a gente abordar aqui? Comenta lá embaixo que eu vou tentar trazer aqui para vocês, tá? Beijos. Esse foi mais um DNA da Moda. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri